Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar o Alfa Romeo 155 e o Lancia Delta S4. Loja do Forza Tom tem essa Ferrari aqui, que é um dos melhores carros da classe S1, a WD, esse carro é muito bom. E a Contax, placa de perigo, 550 metros. Vamos lá, Paganizonda. Vai, Paganizonda R, meu filho. É agora, é 550 metros, né? Tem que ser carro italiano, tá, pai? Tem que ser carro italiano. Esse aqui é o Paganizonda R. Nunca eu não sei baixar a configuração de tonagem. Olha a lista de dicas na descrição. Esse aqui é o Paganizonda R. Qualquer carro italiano que você tem, é só entupir de peça e pular. Radar de velocidade, 289. Vamos lá, eu comecei a curva ali de segunda marcha. Esse aqui ainda é o Zonda R, 295 km por hora. A configuração dele tá compartilhada, hein? Área de velocidade, 185 km. Vamos lá, essa aqui é a Maserati MC12 Corsa, né? Não é mesmo? A configuração dela tá compartilhada também, tá? Eu não sei qual que é a média de velocidade aqui, mas vamos ver no final aqui se vai dar certo. Tá cheio de placa de carro italiano aqui, hein? 192 km por hora. Essa aqui é a Maserati MC12 Corsa 2008. Corrida de rali, classe B. São três corridas classe B dessa categoria. Tá compartilhada a tonagem dessa Maserati. É, o pacote de carros, assim, pra quem gosta do competitivo, não agradou tanto, né? A galera que gosta das corridas online. Ontem a gente correu, por exemplo, só corrida de rua. Não vi ninguém correndo. Ah, eu vi um cara correndo com a GTB, mas com um aerofólio e para-choque do Forza. Mas não teve nem chance, meu brother. Uh, tem que frear aqui? Ah, e hoje, né? Quinta-feira, né? Toda quinta-feira a partir das nove e meia, dez horas. Eu vou colocar o nome do canal do cara aí na tela depois. Eu vou colocar o link do canal dele, da Twitch, na descrição. O cara organiza campeonato do Assetto Corsa. Competizione, não. Assetto Corsa 1, mais antigo. E é com carros da Fórmula 1. E só de participar, a equipe ganha 200 dólares, mano. E ele disse que vai depois organizar esses eventos para outras pessoas também. Eu estou jogando no Ultra, isso. Está no Ultra. 109 FPS. Mano, esse carro aqui talvez ia andar um pouco mais se colocasse o aerofólio do Forza, né? Mas eu optei por não colocar. Mas se você quiser colocar, né? Você vai ter uma aderência melhor. Talvez eu tenha um pouco mais de velocidade. Talvez eu até coloque, né? E atualize a configuração para a galera. Porque eu só vou andar com esse carro para fazer isso aqui mesmo. Mas parece que ele está indo bem agora, né? Até que ele está indo bem agora. Agora quando eu entrar aqui nessa parte aqui, vai complicar. Olha o tanto que o carro suja depois daquela expansão. Só um minutinho que já já eu respondo aí. Só um minutinho que já já eu estou respondendo. Eu acho que eu vou fazer um vídeo testando a outra DLC sem ser essa que chegou agora. A outra que é paga também. Que tem um pagane... É... Acho que é... Aquele pagane Huayra lá. Eu acho que é Huayra, né? E os outros carros. O que vocês acham? Será que eu faço um vídeo de análise dela também? Eu vi que o pessoal gostou. O pessoal da gringa... A única coisa que a galera da gringa faz é entupir o carro de peça e andar em linha reta. Eles não testam o carro para ver o desempenho, né? Os caras da gringa querem saber o quê? Se o carro está fazendo barulho. Se o som do carro é bonito. E se sai fogo no escapamento. Só isso. Não quer saber se o carro é... Apesar que os caras... Não devem fazer corrida, né? É... Espera aí só um minutinho, o Juan, que eu vou te responder. Boa tarde para todo mundo da live aí. Tamo junto. Já estamos terminando a corrida aqui. Não esquece de olhar o canal do cara lá, não. Quem tem interesse em participar desses eventos da Fórmula 1. Do Aceto Corsa 1. Corrida de rua. Classe S. São três corridas com esse ícone aqui, ó. Tem Lamborghini Aventador 2012. Veneno. Huracan. O Corvette, esse Corvette C8, parece que ele está andando mais que a Ferrari FXX. O que vocês acham? Eu não sei, não. Eu gostei do Corvette. Eu achei ele bem desafiador. Olha o carrinho de DLC aqui. Esse carro aqui tem a traseira. Ele tem partes de vários modelos, né? Da Lamborghini, esse carro aqui. Ele só tem uma única unidade, né? Desse carro. Engraçado, né? E veio para cá, para o Forza, um carro raro desse aqui, né? Esse nível de raridade. Mano, eu estava vendo um pouquinho do campeonato lá que o menino está organizando de Fórmula 1. E, cara, é muito bem organizado, cara. O gráfico é muito bonito. Pô, para quem joga no volante aí, velho. O Aceto Corsa 1, né? Ele está a vinte e poucos reais na Steam. Aí, para participar do evento lá, é só... Acho que tem que colocar o mod, né? Deles lá. Que é dos carros de Fórmula 1 atual. Nossa, é muito da hora, mano. Se eu tivesse um volantezinho, eu tinha coragem, assim. Aí o pessoal vai lá e comenta. Ah, mas você tinha um volante? Mas eu tive que vender volante. Tive que vender um monte de coisa para montar meu PC de 10K. Para jogar o Forza no Ultra a 118 FPS. Está no Ultra o gráfico aqui, ó. Só que está em 1080p, né? Que é uma resolução do meu monitor. Ah, e lembrando que meu setup está na descrição do vídeo aí. Para quem quiser saber. Depois eu vou atualizar outras peças que eu estou utilizando. Que nem o headset. O microfone também. Depois eu vou colocar na descrição aí para quem quiser conhecer meu setup. E eu vou dar um grau aqui nesse monte de fio bagunçado aqui. E eu vou mostrar depois meu setup aí para a galera que quiser dar uma olhada. Vamos lá, gente. Caçar o tesouro. Fazendo a viagem de Muleg até Guanajuato. Tem que ser com a Maserati. Estamos em Muleg. Aí a gente marca Guanajuato. E vai viajando até chegar lá. Quando chegar lá, a gente vê se realmente funcionou. Tem que ser uma Maserati, né? Eu acho que não precisa ser aquela edição Forza. Porque às vezes alguém não tem. Vamos ver se vai dar certo com essa aqui. Estamos chegando em Guanajuato. É agora, ó. Olha, é isso mesmo. É isso mesmo, gente. Deu certo. Está do lado de Colossus, viu, mano? Está do lado de Colossus aqui, ó. Colossus. Está aqui, ó, amigos. Está aqui, amigos. É só isso. Agora a gente tem que tirar uma foto de qualquer Ferrari em Guanajuato. É só tirar a foto de qualquer Ferrari. Rivais mensais. Bora entrar nessa aqui, ó. Olha que legal. Até quem não comprou a DLC vai poder testar esse carro aqui. É só dar uma volta na pista, mano. Sem bater na parede, tá? Não pode bater na parede e nem perder o checkpoint. Senão vai cancelar. Vamos lá com esse carro. Esse carro aqui está com um som massa, tá? O som dele está da hora. Dessa Lambo. O som dessa Lambo. Já é o som do novo motor esporte, mano. Olha que bacana. Olha que legal. É. Esse carro aqui eu nunca imaginei. Eu acho que o carro que eu nunca imaginei mesmo é o... É a Super Troféu, né? Ela que, na minha opinião, chegou nerfada. Será que ela pressa na classe... Alguém tem só a Super Troféu na classe S2? Para ver se tanca? Pronto. É só isso. A outra pista é da mesma forma. Não pode bater em nada. Vamos fazer corrida online. Está compartilhada a tunagem da Maserati Gran Turismo. Olha os botes bugados. Ah, aqui é Riviera. É Riviera. Riviera é louco. Riviera é louco. Sai para lá, rapaz. Sai para lá. Olha, olha. Olha, não me joga para fora do check não, seu boot. Sem vergonha. Redução. Esse carro aqui com aerofólio do Forza anda mais, viu? Só que eu jamais coloco a Aru-Aru-Ei. Jamais coloco a Aru-Aru-Ei. Opa, cuidado aí, bot. Bot William. Jamais coloco a Aru-Aru-Ei. Na minha Maserati Gran Turismo. Bora. Tudo bem que o retrovisor do carro não caiu. Ah, hoje é a noite. Vamos dar uma espiada lá no campeonato dos meninos que está jogando o Assetto Corsa. Acho que com as nove e meia eu vou dar uma espiada lá no canal para a gente ver como é que está o campeonato lá. Eu acho da hora, velho. Eu gosto desses mods do Assetto Corsa. Eu deixo o gráfico dele tão bonitinho. E é uma física muito respeitada. E eu achei muito melhor a física lá no Assetto do que o Fórmula 1 da Codemaster, né? Assetto Corsa é um simulador respeitadíssimo. E encaixou bem, viu? Imagina se a física do Assetto Corsa fosse comprada para fazer o Fórmula 1. Ia ser top, viu, velho? Porque essa física atual é cansada, né? Melhorou, melhorou. Mas não está ainda muito bom, não. É... O quê? O que é que é, Douglas? Não posso falar nada. Tu está começando as lives depois das nove? Não! Eu estou começando as nove. Estou tentando abrir as nove, a live. Espera aí, Felipe. Eu estou abrindo as nove. Às vezes a gente abre umas nove e meia. Nove e quinze. Mas a gente prolonga, né? O horário. A gente prolonga o horário da live. Eu estou na raiva, velho. Esse quarto meu aqui, ele tem uns buracos aqui na janela. E de dia faz muita luz. Eu acordo muito cedo. Bora fazer o Forzatom. Obtém e dirige um Abarth 1968 que está na loja. Olha ele aqui, ó. O brabo, tá? Agora a gente tem que fazer três estrelas em desbravadores. Esse desbravador aqui é easy. Eu vou compartilhar a tunagem dessa bomba aqui, tá? Ó, rapaz. Calma, né? Assim não. A brutalidade do bicho está full grip, tá, gente? Só tem aceleração só. Bora lá, vamos ver quantos que vai fazer aqui. Eu não sei quantos que fez. Agora a gente tem que pintar a carroceria dele. É só mudar a cor do carro. Agora a gente tem que dirigir por oito quilômetros. Marque um ponto do mapa. Começa daqui. Bora, mano. Daqui até o outro ponto é dez quilômetros, tá? Eu vou compartilhar a configuração de tunagem desse carro aqui. Não esquece de mandar um salve nos comentários para dar aquela moral para a gente, beleza? Tamo junto aí, cara. Terminamos o Forza Tom. É ventilado. Classe A. Bora ver o que é isso aqui. Compartilhada a Ferrari 360 2003. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Que evento é esse? São duas voltas? Ah, eu já corri aqui. Eu já corri aqui. Eu acho que essa aqui é aquela pista do Gran Turismo, não é não? Vai ter um carro parado ali, ó. É aquela pista do Gran Turismo, menino. Caraca, eles colocaram a pista do Gran Turismo. Não é ventilado, menino. Não é evento do Forza? Como é que é? É aquela floresta do Gran Turismo, cara. Só que essa inversão... É... É Deep Forest, uma coisa assim, não é? É essa mesmo, cara. Caraca, velho. É essa mesmo. Caraca, o pessoal do Forza... Botou a pista do Gran, velho. A pista do Gran. E essa pista tem... Essa aqui, ó. Merecia ir para o online. A pista dessa aqui não merecia? Ô, cano... Essa pista aqui merecia ir para o online, tá? Se fizesse, se jogasse... Imagina se rolasse umas votações aí e colocasse uma pista dessa aqui lá. Ia ser da hora, né? Ficou a mini, né? Mini pista do Gran Turismo. Mano, que top, cara. Tem até o box ali, parece. Eu tenho a corrida online nela lá no canal, né? Do YouTube. No canal do YouTube. Tem a corrida online nessa pista aqui, ó. Pô, ainda bem que eu escolhi essa pista aqui, velho. Agora, o pessoal do Forza tirou onda, hein? Em colocar uma pista do... Que... Que faz uma homenagem ao Gran Turismo, né? Ó, tem até a descida aqui, ó. Essa descida aqui. Só faltou colocar umas pedras aqui do lado, ó. Mas ficou muito bom, viu? O cara que fez essa pista aqui. O cara é fera, tá? Tem o túnel aqui, ó. O túnel. Aí tem outro túnel aqui, né? Pô, véi. Saudade, viu? Eu... Eu acho que eu vou assistir o filme do Gran Turismo 7. Do Gran Turismo, quer dizer. Acho que eu vou assistir o filme. Ai, é o Gran Turismo... O Gran Turismo e Need for Speed, né, véi? É dois... Duas... É dois jogos que vacilam, né, véi? Dois jogos que vacilam. Tá na cara como é que faz pra... 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 Tipo, assim... Nem precisar rivalizar, né? Tá no mesmo nível, assim, de força em termos de popularidade. Nossa, véi. Complicado. É... Pergunta aí. Qual que é a pergunta? Faz a pergunta aí. Tamo aqui terminando aqui. Sazonal aqui tá... Tá massa, viu? Gostei. Gostei desse Event Lab aqui. Nota 10, viu? Nota 10, viu? Muito bom. Desce aí, gente. Essa pista aqui é da hora. Olha o box aqui, ó. Ó o box. Da hora, da hora. Bem feito. Terminamos o evento sazonal. Tchau.